Até amanhã o Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes cadastra estrangeiros que vivem na cidade de São Paulo no CAD, o CAD único do governo federal, que dá acesso aos programas sociais como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. A ação faz parte do segundo festival de direitos humanos da capital paulista. O casal boliviano Maurício e Rúlio mora em São Paulo há 15 anos e ficou sabendo ontem que os imigrantes podem se inscrever no CAD único do governo federal, que dá acesso aos programas sociais. Como eu tenho dois filhos, então seria muito bom não pagar aluguel e poder ter um lugar ou uma habitação para dar para cada um dos meus filhos. Acho que esse tipo de ajuda é muito bem-vindo para todo tipo de imigrante. Segundo o secretário municipal de direitos humanos, Rogério Sotili, os imigrantes que residem no Brasil de forma regular, tem acesso aos programas sociais há muito tempo. Esse direito é garantido pelo Estatuto do Estrangeiro de 1980. O problema é que muitos imigrantes desconhecem essa informação. O que acontece? O imigrante, pela sua condição de imigrante e por várias questões que derivam disso, como a questão da língua, ele tem muito pouco acesso à informação sobre os seus direitos. E o que o exclui, acabou excluindo, colocando ele na marginalidade, de poder acessar esses direitos para que ele possa se desenvolver. Nesta semana, o Centro de Referência, acolhida para imigrantes, está fazendo um mutirão para cadastrar os estrangeiros no CAD único. A ação faz parte da programação do segundo Festival de Direitos Humanos. Você proporcionar, através de políticas públicas, que essa pessoa, qualquer pessoa que vive na nossa cidade, saia da linha da vulnerabilidade para poder construir a sua autonomia e poder produzir, produzir e desenvolver socialmente na nossa cidade, isso é muito bom, porque significa menos gastos, inclusive, para cuidar dessas pessoas, seja ela imigrante ou brasileira, e você está dando condições para que ela possa produzir melhor ainda para a cidade de São Paulo. Então, ela é economicamente, socialmente e politicamente muito importante. Tem muita gente que precisa, mais do que eu, até o próprio Bolsa Família, pela renda baixa que eles têm e têm muitos filhos. Eu acho bom, muito bom o programa. Há um ano e oito meses, o jovem congolês Luiz On tenta reconstruir a vida na capital paulista e estuda para alcançar o sonho de se formar médico como pai. A gente chega aqui, chega sem nada, tem que reconstruir, fazer a vida, reconstruir a vida de novo. O governo brasileiro está ajudando os imigrantes que estão chegando nessa condição. A diversidade cultural faz também a força de um país. Para se inscrever no Cade Único, os imigrantes precisam ter pelo menos o protocolo do pedido de refúgio ou de registro nacional de estrangeiros, além de CPF. Na semana que vem, o cadastro continua, mas será feito nas unidades da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.